Que Deus dá Que Deus tem Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus tem Que Deus entendeu de dar toda a magia O vento na primeira mão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velônia também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Que Deus tem 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 Deus e Deus lhe dá toda magia Vem pro mal primeiro, são na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelorinho também Deus dê Ah, 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 ah Vem pro mal primeiro, são na Bahia